E aí, galerinha, beleza? Manto Santos com mais um vídeo pra vocês. Tô de volta, tô de volta. E é o seguinte, tava meio sumido porque tava doente. Cara, pensa numa gripe que eu peguei uma virose, cara. Tô meio ruim das costas ainda. Peguei, passei pra minha esposa. Ela está grávida, a Karen. Pra quem nos acompanha aí, sabe que a Karen tá grávida. E ficou ruim também por uns dias. Melhorou hoje, voltou a trabalhar hoje. Eu, como trabalho na empresa, ela trabalha por conta própria. Ela não pode pegar férias, né? Então, é meio complicado ficar parado. Mas eu peguei férias, né? Que é o seguinte, pessoal. Mano, esse é o maior canal de informações de como você vem trabalhar na Irlanda. E olha, tem muita novidade rolando. Tem muitos vídeos legais aí pra trás. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte aí alguns vídeos atrás pra saber como que é, como que faz, o que precisa fazer, quais são as dúvidas frequentes de todo mundo pra você se informar melhor, beleza? Tem o meu Instagram. Se você não é seguidor, corre lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever. O número, os links da minha rede sociais, da minha loja, de tudo ali que você precisa saber. E o tema de hoje é saúde. Aproveitando que eu passei por esse perrengue aí, eu vou falar pra você aí. Ué, então é igual o Brasil que... Se fosse, mano, brasileiro, ia cagar e sentar aqui nessas empresas, mano. Ainda bem que não é não, viu? Porque é o seguinte, aqui é igual o Brasil? Se liga até o final pra você descobrir. Beleza? Pega a visão. E aí, galerinha, beleza? Voltei aqui agora pra trocar ideia com vocês. E é o seguinte, o Bateb é real mesmo. E aqui não tem essa. Ah, faltou no trampo, tô com uma dor nas costas. Vou deixar bem claro pra você que como funciona, como tem funcionado pra quem... Não sei as outras áreas, não sei como funciona, mas pra quem tá trabalhando em frigorífico, tá bom? É o seguinte, ficou doente aqui, aqui você não ganha um salário base, salário mínimo que é a hora. Não é igual o Brasil, você ganha um salário independente de se você vai, ou falta ou não, você pode pegar o atestado, você pode... como que é? Você pode esclarecer ali o porquê, pode ter uma justificativa do porquê você tá faltando, né? Justificativa, porque você tá faltando no trabalho e como é lei no Brasil que o... é... não pode trabalhar doente, afirma o governo paga, não sei se o governo, a empresa tem que pagar, não sei, ao certo também, não quero saber, no meu caso, eu só sei que assim funciona. Eu pegava muito atestado no Brasil, porque eu sabia que se eu fosse lá no SUS, pegar só um atestado no hospital, fazer aquele... colocava em prática aquele curso de ator que eu manjava, né? Aquela dor... O cara já sabe, o cara... Mano, eu estudava onde dava dor pra falar certo pro doutor, porque não adianta nada, sei lá, falar... O cara é médico, pô. Tem que ser mais ligeiro que ele, então... pra você conseguir um atestado. Mas isso era no tempo passado, eu não sabia... Mano, hoje eu sou um cara transformado pela graça de Deus e não me convém fazer mais isso, essas coisas. Mas quando eu não tinha conhecimento da palavra, vivia dentro da igreja, criado dentro da igreja, só que nunca quis saber da realidade, dos princípios, dos mandamentos ali, entendeu? Então, vamos falar aqui hoje a respeito... Se você faltar um dia aqui, como a gente ganha por hora, seu contrato é estipulado por hora, beleza? Você ganha, há um exemplo, você ganha um exemplo, 10 euros por hora. Pô, na segunda-feira você tá doente, você não vai trabalhar na segunda? Beleza. Você vai precisar... Algumas empresas necessitam, eles... Não é que é lei, porque eles querem que você vá no médico, só que aí eu vou explicar. porque vale a pena, porque não... Fiquem ligados pra vocês depois não falar que não avisei, chegar aqui já sabendo como se portar diante de um problema desse, tá bom? Quando você falta, no seu contrato tá escrito que você deve avisar antecipadamente, né? O seu supervisor, que é o responsável, o que seria? O seu supervisor, que seria o seu encarregado. olha, estou doente, tô sem condições de trabalhar e ele vai tá sabendo o que tá acontecendo com você, tá bom? Alguns encarregados vai optar por... às vezes o cara tá mentindo, me traz o papel do médico. Aí é que tá. Quando você vai no médico aqui, por mais que seja a Irlanda um país legal de viver, médico é... cara, o médico vai olhar pra sua cara, se você não tem o Medical Card, que é... que eu tô aplicando hoje, ó, tô aplicando, inclusive eu vou fazer um e-book ensinando vocês como aplicar o Medical Card, porque o Medical Card não paga consulta, metade, se o remédio é 20 euros, você paga apenas 1 euro, 2 euro, uma coisa assim, mas eu vou explicar detalhamento no e-book, beleza? Se você tem Medical Card, você não paga consulta, olha que legal, porque comparado ao seu salário, sua família, seus filhos aqui, o... a saúde, o governo, é... ajuda bastante nesse aspecto. Agora, no meu caso, eu não fiz o meu Medical Card ainda, porque eu sou um... bobão. Tô fazendo hoje, porque a minha mulher tá grávida, e eu vou... aliás, ela não precisa pagar agora, porque a mulher grávida aqui não paga, isso é mais, é outro assunto, pra vocês ficarem sabendo também, não paga nada, só que se eu tivesse uma Medical Card, e eu fosse no médico, hoje, na situação que eu tô, eu não pagava, e se eu precisava de um xarope, que nem eu comprei, um chá, eu guardo todas as notinhas, o governo me paga, me dá esse dinheiro, tudo que eu gastei em remédio no... todo janeiro. Eu aplico no Tax Rebate, pra voltar pra mim tudo o que eu gastei com doença, entendeu? Eu coloco tudo ali, guardo todas as notinhas, se eu tivesse o... Medical Card, eu não ia pagar a consulta, cada consulta, vamos supor, você não vai trabalhar 50 euros, você vai lá, só pro cara te dar um xaropinho, e não vai resolver nada, então, mano, não vale a pena, não vale a pena, é... é direito seu faltar dois dias sem avisar ninguém, tá bom? É direito seu, se você não estiver se sentindo bem, é direito seu. Agora, passou de dois dias e você não avisar, aí é problema, aí você tá dando um tiro no pé, tá bom? Porque, queira ou não, você deve responsabilidade para o seu supervisor, supervisor que seja, beleza? Não sei se todas as unidades é assim, só que no seu contrato tá escrito ali, quando você faltar ao serviço, você deve comunicar ao seu supervisor. Ah, ué, mas recebe, posso falar pra empresa que porque eu tô doente, eu tô trabalhando pra ela, ela tem a obrigação de me pagar? Não! A empresa não tá nem aí pra você, é lei, pô. Eles não querem saber, se você trabalhou, recebe, se não trabalhou, não recebe, é simples, é tão simples que tem muita gente procurando chifre na cabeça de boi. É por isso que eu falo, cara, guarda uma grana, fica estável, porque qualquer hora você nunca sabe quando vai estar doente, nunca sabe quando vai bater uma gripe dessa fodida que pegou todo mundo, entendeu? Então, o que eu aconselho, pô, não venha com essa mentalidade do Brasil, aqui não é o Brasil, aqui não é o Brasil, você falta um mês, dois meses, ou você encosta, cara, aqui você encosta, mas aí, vários exames, é prova, é a mesma coisa que o Brasil, entendeu? Mas, nesse caso, que é simples, e às vezes o cara falta por bebedeira, imagina se aqui a empresa pagasse, se você faltasse porque alegasse que estava mal e estava doente, só por alegar, cara, aí ia virar uma zona, mano, aí é igual, é tanto de peão faltando, de ressaca, de não sei o que, ainda mais no verão agora, eu fiz esse vídeo para informar vocês nesse critério, tá bom? Que aqui, se você, eu estou desde segunda sem trabalhar, vou ficar essa semana, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu sempre deixo uma reserva de férias ali, de emergência, por quê? Quando eu preciso, eu falo, eu sei que o governo não vai me pagar, eu sei que a empresa também não vai me pagar, então eu vou, para não prejudicar eu nas minhas responsabilidades semanais, porque a gente nunca planeja que vai estar doente, né? Eu liguei no escritório e falei, está acontecendo isso, 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 então, por isso eu preciso das férias antecipadas, eu preciso de férias essa semana, porque eu fiquei doente e eu estou melhorando hoje, mas quem ficou doente? Minha esposa e ela está grávida e eu tenho que cuidar da minha esposa agora, entendeu? Então é complicado, galerinha, esse vídeo aqui para informar vocês que nós não somos pagos se ficar em casa, tá bom? A gente fica em casa é porque é opção mesmo e, cara, foi-se o tempo de a gente se matar por trabalhar, por euro, por dinheiro, cara, não vale a pena, eu acabei de crer que não vale a pena, não vale a pena trabalhar por dinheiro, só por dinheiro, não sei se vocês estão me entendendo, quem sabe vai me entendendo, não é questão trabalhar só por dinheiro, porque tem muitas pessoas que trabalham só por dinheiro, mano, para elas é só o dinheiro, então tem muito mais que isso, tem sua saúde, tem seu psicológico, tem tanta coisa rolando que você não enxerga, não vê, e, cara, não vale a pena, então eu optei por, cara, não vale a pena me ficar me matando, se eu me sentir mal ou doente, eu vou sendo médico, não desrespeitando as regras da empresa, jamais, nenhum dos supervisores, mas, vou pensar primeiramente em mim, tá bom? Porque a partir do momento que a empresa olhar para você e falar se não serve mais, eles vão te dispensar e eles não estão errados, a empresa está ali para fazer dinheiro, não é uma instituição de caridade, entendeu? Ah, mas eu estava doente, dei o sangue por essa empresa e elas não dão valor de mim, não, cara, a empresa quer que você se dane, é qualquer lugar do mundo, quando o funcionário não rende, não está dando dinheiro, eles vão descartar ou vão fazer de tudo para você sair fora dali, porque é prejuízo, cara, você fica chorando que nem um chorão aí, achando que a empresa tem que ser sua mãe, seu pai, sua salvadora, seu... Não, cara, não, o que eu falo aqui para vocês é que cada um, cada um tem que trabalhar por si próprio, cada um tem que correr atrás dos seus sonhos, seu pé de meia, seus investimentos, procurar evoluir na sua profissão, o mundão está aí no digital, então, é, essa semana foi mais uma, eu sofri, mas eu estou aprendendo demais, porque eu estou enxergando tantas outras coisas que eu não estava enxergando naquela correria de trampo, de vídeo, de story, de live, e eu estava, sabe, no automático, só que agora, mano, eu comecei a pensar mais em mim, sabe, na minha família, nos meus objetivos concretos, nas coisas novas, o que eu preciso tirar, o que eu preciso deixar, sabe, tem coisas que precisam sair da nossa vida, eu aprendi essa semana, para que o novo possa entrar, tal, eu espero que vocês tenham, é, gostado desse vídeo, porque, quem de vocês for vir para a Irlanda, e trabalhar em frigorífico, é desse jeito, eu sei, pessoal, que tem uma lei aí, que agora, você pode, pedir o auxílio do governo, se você ficar em casa, e por doença, tá bom, mas isso demora um tempo, você tem que aplicar, tem que, mano, é uma burocracia, é legal, eu vou procurar saber, e informar vocês, mas, de inicial aqui, você chegar, ainda mais, ainda mais, se você não fala inglês, se você vai tentar ir no médico, o médico daqui, não está atendendo quem não fala inglês, eles falam que não tem vaga, mas eles falam para mim, não, tem vaga, tem, mas, a gente não quer atender quem não fala inglês, se vir com tradutor, se vir com você, beleza, a gente vai atender, se você vem com eles, cara, eu não tenho tempo, entendeu, não liga lá, fala que não tem vaga, mentira, tem vaga sim, cara, é que eles não querem, ter o trabalho, de tentar, ficar entendendo você, que veio lá de fora, no país deles, e não está nem aí, para merda nenhuma, para aprender o inglês, então, cara, vai doer, vai doer, se você ver isso aqui, mano, tem que doer, senão, você não toma atitude, então, estudo inglês, cara, estudo inglês, presta atenção, nas vagas da Angela, da Meet Staff, as opções, presta atenção, tem mais de 1.800 currículos, para ser, revisto, né, só que as opções, quem fala inglês, são os primeiros escolhidos, cara, não adianta, você ter 20 anos, de frigorífico, o cara que fala inglês, estudou um ano, dois anos de inglês, aí tem um ano, de frigorífico, ele vai entrar, ele vai conseguir o trampo, passar na sua frente, com você de 20 anos, de experiência, faca, capacete preto, desossador fodão, o cara que fala inglês, vai passar na sua frente, o que eu falo, para vocês sempre, eu bato na técnica, estude inglês, e por isso, o Wellington Santos, tem uma parceria, com a English Together, que eu vou deixar aqui embaixo, o link aqui, para você, que é novato, aqui no canal, chegou aqui agora, quer saber, cara, primeiramente, passaporte, depois estudo inglês, tá bom, porque as vagas, no futuro, e agora, já está começando, mano, a apertar, porque, o país, não quer mais ter trabalho, de estar, gastando dinheiro, com tradutor, não, cara, você quer trabalhar no nosso país, vai ter que falar inglês, e é mais do que justo, tá bom, pessoal, isso é para o Reino Unido, tá bom, né, para o Hernando, Michelin ainda não precisa falar inglês, como eu falo, tá bom, é, cara, o English Together, tem várias maneiras, tem um método, é, autodidato, que você pode aprender sozinho, tem o método com professor, que é, por um ano, que é super, cara, você pode pagar, parcelar no cartão ali, vou deixar o link, os dois links aqui embaixo, na descrição, tá bom, tem minhas redes sociais também, a página do Facebook, Instagram, tem a minha loja também, do www.tomstory.com.br, produtos internacionais, suporte é 24 horas ali, se vocês precisar, tirar alguma dúvida, é, pode contar com a gente aqui, beleza, então pessoal, peço que vocês compartilhem, curta esse canal, e eu estou de volta aí, olha, tem, presta atenção, tem lives, é, futuro aí no Instagram, com o pessoal que está na Itália, brasileiras, que, quer saber como que é, para brasileiros que estão, tirando a cidadania lá, e quer vir trabalhar na Irlanda, é fácil demais, vocês estão com a faca e o queijo na mão, mas, precisa do inglês também, para melhorar muito, um trabalho aqui, tá bom, é, a questão também, de meninas que precisam, de trabalho, all fair, all pair, eu acho que é, vai ter uma live, com uma galerinha, duas meninas lá de Dublin, fizeram o Instagram, para auxiliar essas meninas novas, que está vindo para a Irlanda, e, as famílias também, que quando precisar de meninas, mulheres para trabalhar, eles vão entrar em contato, vai ter live com esse pessoal também, para vocês, mulherada aí, que está procurando um trabalho, bem como estudante, e já, tem um trabalho, sabe, em vista, é muito legal, e, cara, isso é só o começo, e bora para cima, eu estou de volta, com o Edson Santos, e esse foi mais um vídeo, tamo junto, é nóis, tchau.